Conhece essa palavra? Conhece essa palavra? Acredito em Jesus. Acredito em Jesus. E você? Você acha que você realmente acredita em Jesus dentro de você, no seu particular? Veremos. Veremos isso. Se você acredita em Jesus, o que significa? O que tem dentro da Bíblia? As palavras. E você olha aquela palavra. Hoje eu vou mostrar algumas coisas bem claras para você. Como no passado, algumas coisas que estavam ali e que significam. Não há mudança no seu significado. São coisas que até hoje significam o quê? Acreditar, entender. Porque às vezes as pessoas falam, sim, acredita em Jesus, acredita em Deus e no Espírito Santo. Mas o seu testemunho mostra o contrário. Nós temos que entender claramente, usar o capítulo de Marcos, esse capítulo 16. Estudar, descobrir várias coisas sobre o que realmente significa acreditar. Ok? Vejam lá. Marcos, capítulo 16, versículo 15. E disse-lhes, vocês, vão, vão. O que significa essa palavra? Falou o quê? Quem falou isso? Jesus. Jesus falou. Mas, por exemplo, Jesus já morreu, certo? No terceiro dia, ressuscitou. E veio diante dos seus discípulos. E falou a eles. Os discípulos pararam e gravaram aquilo. Sabe, Jesus deu-lhes uma ordem. Vão pelo mundo. Vejam. Pelo mundo. Por todo o mundo. É por todos os lugares do mundo. Pelo mundo todo. Significa todo mundo. Jesus mandou e disse, vão pelo mundo e expliquem a minha história. E pessoas que não conhecem Jesus, não conhecem aquela história. Então, tem oportunidade de se arrepender, de mudar a sua vida. Por quê? Jesus ordenou aos seus discípulos. Vão, vão. E hoje também, eu e você, somos discípulos de Jesus. E essa ordem é para nós. Vamos. Temos que, essa é a ordem de irmos evangelizar através de libras. Mostrar. Surdos. Estão, são aos montes. E nós, e eles precisam conhecer Jesus. Nós não podemos ficar parados. Precisamos nos encorajar. Porque essa é uma ordem de Jesus. É um mandamento. Veja lá a segunda coisa. Preguem. O evangelho. Aquilo que está escrito em azul ali. Preguem o evangelho. Qual é o sinal de evangelho? É a história de Jesus. Evangelho é diferente de evangelizar. Esse sinal é de evangelizar. Certo? Mas evangelho significa a história de Jesus. Então, Jesus chama os seus discípulos e diz. Você precisa explicar a minha história pelo mundo. Falar da minha história pelo mundo. E os discípulos dizem. Ok, eu vou. E então passam a ir pelo mundo. Por todo o mundo. Entende? Quero te perguntar uma coisa. Você já foi? Já foi? Ou você está parado e esperando? Não tem falado do evangelho. Se você verdadeiramente acredita em Jesus, vá. Tenha coragem e vá. Eu fico muito feliz com o Gilson, por exemplo. Feliz com o Everson. Porque esses dois, antigamente, não queriam falar nada. Não queriam usar o seu dom de intérprete. Só por medo. E hoje, eles criaram coragem. E o Gilson, no domingo, tem deixado Deus usar o seu dom. Fica ali, ousadamente, interpretando. E é muito bonito de ver. Da mesma forma, o Everson. Toda quarta-feira, eu fico admirado. Porque ele está ali, fazendo sinais. E eu fico assim, admirado. Por quê? Porque eles resolveram seguir a ordem de Jesus. Obedecer ao que Jesus mandou. Não ficar quieto. E sim, falar, mostrar. Usando libras e mostrar o evangelho. Mas nós acreditamos em Jesus? Precisamos, então, ter coragem. E deixar de estar quietos. Mas sim, mostrar o evangelho. Consegue me entender? A seus amigos, a sua família. Servindo, indo. Ali em verde. A todas as pessoas. Algumas? Não. A todas as pessoas. Surdos. Cegos. Cadeirantes. Todas as pessoas. De todas as culturas e países. De todos os lugares. De todas as nações. Nós precisamos ir. E você, de repente, fala. Ah, eu só vou evangelizar surdo. Está certo? É isso? Não. Não é. Você pode, sim, evangelizar ouvinte. Eu lembro uma ocasião que eu fui visitar a casa dessa pessoa, da Lariescia. E eles contando sobre a história dela e tudo mais. E eu fiquei, assim, muito impactado. Fiquei admirado mesmo. Emocionado, inclusive. Muito. A sua história tocou a minha vida. E eu fiquei pensando. Puxa vida. Que coragem. A história é a tua, tua, tua. A sua, a sua. Todas essas histórias são testemunhos. E as pessoas, seus familiares e amigos, têm visto o quanto realmente precisa seguir a Jesus. Por causa do amor. E nós precisamos contar essa história a todas as pessoas. Mas, ali no versículo 16, diz o quê? Quem? Quem? Esse sinal é o mesmo sinal de pessoa. A pessoa, a pessoa que crer e for batizada, será salva. Mas, a pessoa que não crer, será condenada. Condenada, já era, perdeu, é inferno. Condenada ao inferno. Eu fico pensando o quanto isso é sério. O quanto isso é sério. Não é verdade? Porque, muitas vezes, a pessoa está ali. Tudo bem com a minha vida. Tudo normal. Vivendo aparentemente bem. Aproveitando a vida. Quando ela percebe que ela morreu. A porta que se abre para recebê-la. Parece que ali, ali, a porta da luz está aberta. Mas, ao lado, tem a porta das trevas. E alguém vira para ela e fala, peraí. Aqui você não pode entrar. Só um pouquinho. E ela diz, não, não, não. Agora me arrependi. Sinto muito. Já era. Não há possibilidade. E a porta das trevas, então, diz, venha. Venha para cá. E essa pessoa, não, não, não. Por favor. Não, não, não. Mas, aquele anjo do inferno. Garra-lhe, não sei, talvez por aqui, por ali. Não sei como. O que você acha? Por que lugar essa pessoa é pega? Pelo olho, será? E ela é atirada ao inferno. Horrível? Mas é a verdade. Horrível. Mas é a verdade. Muitas pessoas estão condenadas. Porque brincaram com Deus. Zombaram de Deus. Vieram até a igreja. Até vieram à igreja. Sim. Viram. Aprenderam. Conheceram da palavra. Estiveram aqui louvando, inclusive. Sim. Bonito. Mas a sua vida não é verdadeira. Isso é muito grave. Eu não sei. Mas Deus é ignorante nisso? Não. Deus sabe muito bem. Conhece a vida no seu mais profundo interior. Em cada detalhezinho. Sabe tudo. Nós podemos esconder. Colocar um sorriso no rosto. Mas de Deus não é possível. Não. Deus vê todas as coisas. Cada momento. E há um momento em que a ira do Senhor chega. E se você não acredita verdadeiramente, pode colocar ali um outro slide. Diz ali. A pessoa que crê e for batizada será salva. Mas quem não crer, será condenado. Condenado. Pode passar. Crer? Crer. Uma grande interrogação ali. O que ela significa? O que significa essa palavra? Eu fico curioso por aprender disso. E fico ali pesquisando e tentando descobrir o que essa palavra, crer, realmente significa. O que ela significa lá no início, no Velho Testamento. O que essa palavra realmente significava. No Velho Testamento, essa palavra, crer, é algo simples? Não. Significa algo que tem a ver com prática de testemunho. Não só dizer, eu creio, acredito, sim, sim, acredito. Acredito em Deus. Não. Tem a ver com testemunho, com prática, com mostrar. Sabe, Abraão? Esse homem. Abraão, esse é o seu sinal. Ele tinha sonhos. Um sonho era ter um filho. Desejava isso. Já havia se casado. E desejava ter um filho. E ele pensou, no futuro, terei filhos. E ok. Passou o tempo. Um ano, dois anos, três anos. Cinco anos. Muitos anos. E nada. E de repente, ele fala, Deus, o Senhor me prometeu que teria filhos. E Deus disse, calma, você acredita em mim? Passaram-se os anos. E a sua esposa, Sara. Engravidou. Estava lá, grávida, feliz da vida. Abraão sonhando, muito ansioso, muito feliz. Beijava a barriga de sua esposa. Lindo. A sua esposa tão linda ali, gestante. Que felicidade. E o seu filho nasce. E Abraão, então, exulta de alegria. Olhem, meu filho. Olhem, olhem. O nome dele é Isaac. Olhem que lindo. E mostrava com cheio de orgulho aquele filho de tanta alegria. Muita alegria. Profunda alegria. E todos, então, diziam, parabéns. Realmente, Deus lhe concebeu isso. E Abraão, ali, cheio de orgulho, ensina seu filho. Que começa a se desenvolver, começa a crescer. Mas, de repente, o que acontece? Deus diz, você precisa me dar o seu filho em sacrifício. E Abraão, acho que, se sente assustado. Sacrificar meu filho? Por confiar no Senhor e acreditar no Senhor, aceitarei. Ok. E ele, então, pega seu filho e vai. Sobe o monte junto com o seu filho. De repente, seu filho diz, pai, aonde está o cordeiro para o sacrifício? Abraão diz a seu filho, Deus proverá. Acredito que há um nó na garganta deste homem. E eles juntos chegam ao lugar do sacrifício. Abraão, então, monta um altar. De repente, Isaac vai ali e o ajuda a montar aquele altar. Ele pede ajuda para o seu filho. Mas, de repente, ele diz, vem aqui, meu filho. Amarra seu filho pelos pés e pelas mãos. E o coloca em sacrifício. E ele, talvez, diz para o seu pai, como assim? E o pai diz, vamos confiar em Deus. E no momento em que ele levanta, então, para sacrificar o filho, o anjo lhe diz, pare. Abraão, escuta o anjo dizer, pare. E ele fala, o que houve? Veja, ali está um cordeiro que Deus preparou. Porque você verdadeiramente acredita no Senhor. Aquele é o cordeiro. Este homem, com toda certeza, se emociona. Porque ele pode soltar seu filho. Pode libertar seu filho. E, então, imolar aquele cordeiro. Aquele animal que o próprio Deus preparou para o sacrifício. Um cordeiro que substituiu o seu filho. Você teria coragem disso? Você teria coragem? De ir sacrificar o seu filho a Deus? Olha, é uma loucura. Eu fico angustiado, pensando na dificuldade que Abraão teve que enfrentar. A coragem e a fé deste homem. Mas o que é acreditar? Abraão acreditou. Porque sabia que Deus poderia ressuscitar seu filho também. Ele tinha essa certeza. Ou também, Abraão poderia pensar. Deus poderia me dar um outro filho. Poderia? Deus tem esse poder. Ou, então, Deus tem poder para trazer novamente meu filho. Sim. Agora, você confia em Deus dessa forma? Igual Abraão? Que ele pode te dar algo assim? Você teria coragem de sacrificar algo ao Senhor? Isso é acreditar. Ou a sua fé está somente em falar e você não pratica ela. Pode passar ali. Acreditar, crer, não é só falar. É fazer. É fazer as coisas. É mostrar a Deus. Você sabe? Tem a história de um homem. Elias é o nome dele. E esse é o seu sinal. Ele orava muito ao Senhor. Orava fortemente a Deus. Amava a Deus. Mas, houve um grande problema com o rei. É, sim. E ele fala, ok. O Senhor não quer adorar o meu Deus e vai adorar a esses seus ídolos? Tudo bem. Ele vai e ora ao seu Senhor. E os céus parecem que se fecham. E não há chuva por um ano, dois anos, três anos, por muito tempo. Não há chuva. Como se os céus tivessem se fechado. E o rei fica desesperado. Como assim? O que aconteceu? O que a gente pode fazer? E fica desesperado. Mas não se arrepende de verdade. E ele diz, chamem os profetas. Chamem os sacerdotes. Chamem as pessoas. E eles vão lá e fazem coisas, sacrifícios, cultos aos ídolos. Fazem um monte de adoração, um monte de coisa. E se prestam os seus cultos horríveis aos ídolos. Mas nada acontece. Nada acontece. E Elias simplesmente ora. Só ora. E o que acontece? Os céus se abrem. E há chuva naquele lugar. Água. De forma abundante. Começa a ter. Por quê? Porque ele não tinha uma fé só de falar. Não. Ele tinha uma fé. De prática. Você já orou? Você ora? Ou você fica assim. Não, vem cá. Deus faz alguma coisa. Não. Você precisa orar. Sabe? Vai orar. Se você fica só preocupado. Angustiado. Pensando ali. Com uma preocupação. Uma angústia. Não. Vai orar. Vai orar. Deus há de te abençoar. Abençoar a sua vida. Sim. O que você precisa? O que você deseja? O que você quer? Peça a Deus. Deus há de te dar. Certo? Amém? Acreditar também o que significa. Acreditar é como copiar. Jesus percebendo e o copiando. Muitas pessoas falam. Ah, eu acredito em Jesus. Aham, acredito sim. Beleza. Claro que acredito. Mas dentro dela age totalmente diferente de Jesus. Isso não é acreditar. Sabe? Isso não tem a ver com acreditar. Não faz o que Jesus faria. Se você acredita em Jesus. Você tem que fazer o que Jesus. Você tem que se parecer. Ser igual. Muitas pessoas, por exemplo, na sua família. Fala. Oh, você se parece com Jesus. Uau. Puxa vida. Já aconteceu isso com você? Porque às vezes dentro da sua família, de repente, você fala. Você é crente mesmo? Não sei. Parece que não. Você vive cheio de coisa errada. Cheio de troço esquisito. Uns pecados na tua vida. Isso é uma coisa meio fácil. Não. Eu sou crente. Acredito em Jesus, sim. Mas dentro de você tem alguma coisa que não bate. Parece duas pessoas. Sabe? As suas vontades e os seus desejos são pelo que o mundo oferece. Pare. De brincar com Deus. Se você realmente acredita em Jesus, realmente acredita, você precisa ser parecido com Jesus. Você precisa ser parecido. Quando Deus olha para ela, o que ele enxerga? Enxerga Jesus ou enxerga algo muito diferente? Porque Jesus não fofoca. Se há fofoca na tua vida. Jesus não mente. Há mentira na sua vida? Jesus não é falso. Há falsidade na sua vida? Jesus não adultera. coisas que talvez tenha na sua vida. Jesus não fica desesperado com os desejos da carne. E você, sim. Jesus sempre ora. Você não. Jesus estuda a palavra de Deus. E você? Fica aí parado na ignorância? Jesus não tem preguiça. Há ousadia nele. E você vive preguiçoso. Você tem parecido com Jesus? Nós precisamos nos atentar. Porque se você realmente acredita em Jesus, ou o quê? Acredita em Jesus realmente? Atenção. Eu queria, neste momento, orar. Eu gostaria de orar. Se você quer copiar Jesus, se você quer aprender a praticar as coisas da fé, se você quer entender claramente a verdade do Senhor, que a sua vida se pareça com Jesus, esteja conforme a vida de Jesus, que haja arrependimento e mudança na sua vida, hoje, você pode escolher seguir Jesus, copiar Jesus. Você pode seguir Jesus. É uma escolha. Ser igual a Jesus. Se você quer ser igual a Jesus, você será aprovado nesse teste da fé. Agora, se você quer copiar alguma outra coisa, já está condenado. já está condenado. Nós aqui temos escolha e precisamos escolher o que é certo, que é seguir o quê? Seguir quem? Jesus. gostaria de orar por pessoas que hoje desejam uma mudança verdadeira de vida sobre a sua forma de crer, sobre o copiar Jesus. Querem verdadeiramente que Jesus transforme suas vidas. Eu quero pedir que você fique em pé. Se você realmente quer essa mudança de vida, fique em pé. Mas se você quer mudar a sua vida de verdade, fique em pé. Se você quer que a sua vida mude, você precisa ter consciência. Pode só ficar ah, vou ficar em pé para mostrar para todo mundo que eu fiquei em pé. Não é isso. Tenha consciência do seu ato. Você está me entendendo? Você está entendendo o que você está fazendo? Entendeu? Entendeu claramente? Ok? Você pode ficar em pé e mudar a sua vida. Entendeu? Copiar Jesus. Aprender de Jesus sobre a sua vida e a sua história. Aprender, ok? Conseguiu me entender? Está jóia? Entendeu? Entendeu? Oremos. Isso é sério. Muito sério. Acreditar em Jesus é sério. Vamos orar? Senhor Jesus nós te agradecemos porque estamos aqui porque queremos te agradecer porque viemos aqui para louvar ao Senhor e ao seu maravilhoso nome. Por favor em nome de Jesus nos guia guia as nossas vidas. Nós queremos transformação de vida transformação de pensamentos e de todas as coisas. Queremos que as nossas vidas e nossas mentes estejam em suas mãos. Tudo em nós. Que nós possamos entender de forma clara o que é crer. Que não seja um crer só de falar mas o nosso testemunho a nossa vida esteja coerente com isso. A nossa prática de fé. Senhor abençoe cada pessoa que hoje se colocou em pé. As abençoe e faça com que elas sejam tocadas pelo seu espírito e que haja transformação de vida de pensamento em nome de Jesus Senhor. Amém. Amém? Amém. Amém.